E o primeiro-ministro abordou hoje no Mindelo o negócio entre a TSV e a Islander. Na última sessão parlamentar, o chefe do governo disse no Parlamento que a Islander estaria interessada em adquirir 51% dos TSV, que agora voa com a marca Cabo Verde Airlines, ficando os restantes 49% para o empresariado nacional. Sobre este negócio, Ulisses reafirmou hoje no Mindelo que o processo está a ser concluído e prevê-se a sua conclusão até ao final deste ano. Estamos num processo que pensamos concluir até finais deste ano. Seguramente a TSV estará em processo de privatização. E qual vai ser a parte que Cabo e a Islander? Olha, nós estamos ainda em processo de negociação. A Islander apresentou uma proposta. Estamos em negociações só no final que podemos acertar, mas o parceiro estratégico, seja qual for, terá uma participação de 51%. Os restantes 49% serão destinados a investidores institucionais através da Bolsa de Valores de Cabo Verde. TSV à venda, 51% para um parceiro estratégico. Ao que a imprensa sabe, até agora a Islander é a principal interessada. As restantes 49% das ações estarão colocadas em Bolsa. E aí